Eu trabalhava sozinha em um museu do interior. Era meu primeiro emprego. O prédio era da época dos engenhos e não tinha nenhum segurança. Nós guias ficávamos sozinhos. Certa tarde, enquanto estava sentada na varanda, comecei a escutar passos dentro da casa. Parecia que alguém caminhava arrastando correntes. Fui dar uma olhada e não tinha ninguém. Olhei a porta do quintal e ela estava trancada. Então voltei correndo para a varanda e esperei o próximo guia chegar. E quando ele chegou, entreguei as chaves e prometi que jamais eu voltaria para lá. E de fato eu não voltei. Procurei outro emprego. Eu não tinha medo de fantasmas, mas em pensar que naquela casa tinha o espírito de um escravo me assustou. Foi mais ou menos esse relato que eu escutei de uma guia turística na época em que eu cursava a graduação em arqueologia. Pelo que eu me lembro, ela trabalhava em casarões. E como eu já era muito metida e engraçadinha desde aquela época, para fazer graça eu puxei o assunto sobre assombrações. Perguntei se ela já tinha visto um fantasma e ela meio constrangida me contou o tal ocorrido que eu acabei de narrar para vocês. Para quem não me conhece, o meu nome é Márcia Jamília, eu sou arqueóloga e administradora do site Arqueologia Egípcia. E nesse vídeo falarei sobre a ocorrência de histórias de fantasmas em sítios arqueológicos. Oh meu Deus, eu sabia que arqueólogos despertavam espíritos antigos e maldições. Isso é tão século XIX, mas esse tipo de comentário nunca sai de moda. Gente, eu não estou acreditando que tem um cara gritando na rua. Eu pensei que era vizinho brigando, mas eu acho que é um cara gritando na rua. Moça, vai para casa. É pandemia. Olha, eu não sou lá a pessoa mais crédula do universo e não levo muito a sério muitas histórias de fantasmas. Porém, eu sempre as achei interessantes do ponto de vista de como os espaços de sítios arqueológicos despertam os mais diferentes sentimentos. Até porque muitas pessoas possuem medo desses lugares, especialmente aqueles que possuem histórias trágicas ou sepultamentos. Já vimos essa fita aqui no canal, né? Naquele vídeo sobre a descoberta dos 59 sarcófagos eu explico melhor. E foi por conta disso que eu fiquei muito interessada pelo programa da National Geographic, I Won't Go In There. Mas que foi trazido para o Brasil como lugares amaldiçoados. Ele foi apresentado pelo blogueiro e explorador urbano Robert Joy. E recebeu somente uma temporada com oito capítulos. Onde em cada um ele viajava por lugares da Ásia, a maioria sítios arqueológicos. O que é até esperado, não é? Porque quando estamos em lugares com histórias tão antigas, não é impossível pensarmos nas pessoas que viveram lá. O que faziam no seu dia a dia e até nos identificamos com essas pessoas. Então é quase impossível a gente não se pôr no lugar das pessoas cujas histórias estamos estudando. E muitos desses lugares que estamos estudando são justamente espaços que foram abandonados há muito tempo. E não raramente são edifícios antigos cujas funções originais não são mais adotadas. E esses lugares cada vez mais obsoletos têm competido com novas construções. Que surgem para atender tendências ou imposições. E aí é onde talvez entram as histórias de fantasmas. Porque independente se reais ou não, não deixam de ser retratos de nós mesmas. Tanto individualmente como em sociedade. Já já explico isso aí. Bom, eu estou falando de locais abandonados. Mas até mesmo edifícios amplamente utilizados acabam virando o foco de histórias de fantasmas. Como bibliotecas, casarões, teatros e museus. Provavelmente porque são locais cheios de histórias. Pegando o exemplo da Fundação Gilberto Freire em Recife. Uma das antigas donas, lá na década de 1970. Alegou ter visto o fantasma de um menininho. O qual ficou conhecido mais tarde como Negrinho. Negrinho teria começado a aparecer depois do início de uma obra no pátio da casa. Que estava sendo escavado para que uma piscina fosse feita. Coincidentemente no local foi encontrado ainda na época os restos de uma senzala. Isso fez com que a família desconfiasse que o garotinho tinha alguma relação com a descoberta arqueológica. Mas tem um problema aí. Aparentemente no local foram encontrados restos de cerâmica e faiança. Mas nada que aponte que ali foi um acenzalo um dia. Essa foi uma interpretação das pessoas que frequentavam o local. Lendo as histórias de fantasmas no museu, o que eu percebo é o padrão do medo. Não do medo dos fantasmas. Mas do medo das condições em que essas pessoas viviam em vida. Só não sei dizer se esse é o medo enraizado em nossas mentes. Pensando na crueldade da escravidão. Ou se estamos utilizando esse medo para vender histórias assustadoras para as pessoas. Como se fosse um passatempo. Sobre o programa Lugares Amaldiçoados. O que eu quero que vocês saibam é que não se trata de mais um programa de caçadores de fantasmas. Tipo aqueles em que os caras vão para manicômios ou cemitérios antigos. Para gravar vozes bizarras e tirar fotografias embaçadas. Está bem longe disso. Essa é uma série sobre história. Mas especificamente sobre lugares cuja história real se misturou com mitos. De cunho fantasmagórico. Mitos esses que algumas vezes não tem relação alguma com acontecimentos reais. Mas somente com folguedos locais que ganharam grandes proporções. É tipo aquele papo de que todo mito tem um fundo de verdade. Mas que nem sempre a verdade é esperada. E ainda por cima em sua jornada o Joy. O apresentador do programa. Acaba mostrando para nós que a história real ainda consegue ser mais sinistra do que as mais tenebrosas histórias de fantasmas. O próprio chega a perceber que as vezes uma determinada região sofreu tanto com um acontecimento. A exemplo de uma guerra. Que a reação ao medo acaba criando essas histórias de fantasmas. Que de uma forma quase irônica ou injusta. Acaba diminuindo o terror causado pelas histórias verdadeiras. E as vezes colocando as vítimas como algozes sobrenaturais. Você deve ter em sua região alguma história de uma mulher que foi vítima de uma agressão doméstica fatal. E agora as sombras redondezas. Ou algum casarão antigo que possui o fantasma de alguém que foi escravizado. Toda a cidade tem uma história assim, vai por mim. Aliás, falando de uma maneira geral. É interessante notar como algumas das mais espetaculares histórias de fantasmas. Estão relacionadas com algum trauma coletivo. Os fantasmas de tais relatos geralmente incluem escravizados, colonizadores, escravocatas, assassinos ou suicidas. Bom, pra quem é da área da arqueologia ou da museologia já sabe que não é raro em trabalho de campo a gente se deparar com histórias de fantasmas. E sinceramente não cabe a nós acadêmicos julgarmos se são verdadeiras ou não. Ao menos não na frente do entrevistado. Mas no final essas histórias podem ser importantes para as nossas pesquisas. Sabe como? O imaginário popular de países e mesmo de estados diferentes tendem a criar fantasmas, medos e superstições. De acordo com a percepção de determinados grupos sociais, em relação a alguns acontecimentos, pessoas ou paisagens do seu meio. Márcia, o que diabos você quis dizer? Olha, um ótimo exemplo para vocês entenderem melhor o que eu acabei de dizer são os filmes de terror. Quantos filmes norte-americanos se utilizaram do enredo de casas mal-assombradas construídas em cima de um cemitério? E esses cemitérios são indígenas. E na Ásia? Quantos filmes de lá não retratam o fantasma de uma mulher ou de uma menina que sofreu com alguma violência doméstica ou na escola e que agora quer vingança? Aqui no Brasil os filmes de terror ainda não são tão abundantes. Mas o comum nas rodas de conversa é escutarmos histórias sobre possessões demoníacas, aparições de lobisomens ou espíritos de escravos atormentados. No fundo, cada um desses medos meio que tem uma paranoia social. Ou seja, a existência do além-vida é descrita de acordo com a cultura e as crenças dominantes em determinada sociedade. E usualmente são inspiradas nas crenças religiosas de tais sociedades. E essa é a beleza das histórias de fantasmas. Elas contam muito sobre a nossa sociedade, porque mostra não somente medos enraizados, mas o ponto de vista do senso comum. Além de, claro, paradigmas religiosos e históricos. Pensemos, por exemplo, no relato que eu compartilhei com vocês no início desse vídeo. E em quais os motivos da guia ter interpretado que o fantasma seria justamente de uma pessoa que foi escravizada. Correntes arrastando pelo chão poderiam ser tantas coisas diferentes, mas dado o seu conhecimento de história do Brasil, e o seu pavor em pensar na tortura sofrida pelos africanos que foram escravizados aqui no nosso país, ela deduzia que os barulhos de correntes arrastando seriam de grilhões. Mas por que não de alguém com preguiça da humanidade chutando correntes porque está de saco cheio? Se bem que, né, chutar uma corrente pode ser doloroso. Ou de um cenobita que acabou de ser libertado por alguém muito desavisado. Eu muito provavelmente teria achado que era um cenobita. E iria tentar sair dali o mais depressa possível antes de virar a carne moída. Infelizmente, esse programa não passa mais na TV, e não tem mais disponível no Fox Play, que é quem gerencia o conteúdo da National Geographic. Porém, se você sabe um pouco de inglês, tem os capítulos completinhos aqui no YouTube. Vou torcer para que a Disney Plus traga para o Brasil essa série. Ô Disney Plus, por favor, traga. Em resumo, muitas histórias de fantasmas em sítios arqueológicos têm a ver com a memória construída, em especial a memória social. Histórias de fantasmas não servem somente para dar medo ou uma lição de moral. Tá chovendo? Gente, tá chovendo e não é pouco, não. Enfim, vocês estão escutando isso que importa. Essas histórias têm sido utilizadas por antropólogos, e acho que ainda meio timidamente por arqueólogos, como dados etnográficos. De qual forma? O antropólogo Rafael de Oliveira Rodrigues explica que histórias de fantasmas podem acabar servindo como metáforas, permitindo uma reflexão de... Agora que eu me liguei que choveu e o cara parou de gritar na rua, né? Bem feito. Permitindo uma reflexão acerca de diferentes memórias silenciadas. Bom, obrigado aos apoiadores por permitir a elaboração desse vídeo com seu apoio financeiro. Notaram uma mudança no aprofundamento do conteúdo? Então, isso é graças a eles que me permitem me preparar mais para os vídeos, ter mais tempo para pesquisar e tal. Obrigada! E por fim, e vocês? Tem alguma boa história de fantasmas para compartilhar? Contem aqui nos comentários. Obrigada por assistir esse vídeo e até mais! Deixem like e se inscrevam no canal. Até mais!